O nome da história é Copo Tordado Vou dedicar essa música com o Chiquinho Tá sentadinho só nesse abatinho Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Todo cantor, todo cantor, todo trocado Todo trocado, todo cantor, todo cantor Dentro do dançador, sabe que o sabalhinho Essa barra é boa pra todo dançador O tom é tão ruim, então sabe nem imitar Não tem imitar, não sabe o que é o cantor Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Na meia volta só escapa quem é boa perdoar Eu quero o peito sem dançar esse pouco Eu quero, quero ver você dançar Eu quero, quero ver você dançar Um pouco menino, eu danço a pouco Eu quero, quero ver você dançar Ya meio bobo, pegando um pouco tronado Tá vendo peças no largo, sei ali pra banquear Ya meio bobo, pegando um pouco tronado Vai ser de peças no largo, sei ali pra banquear Ya meio a batれた só de escapar Que é boa pintua Me wanna de mudar, me a balança só de escapar Que é boa pintua Tirar todo iludador To no cabelo o canto, 또 prazo Doido um trabalho com um cantor, um cantor O todo é do salto, sabe a dança maior Dança maior no um é doido um sabor Um drop expecting ruim, eu só me numitar Não me numitado, eu só vindo um cantor Na meia bota só escapa quem é a boa ver a luar Na meia bota só escapa quem é a boa ver a luar Na meia bota só escapa quem é a boa ver a luar Já ve ?! Tem um cantor, tem um cantor, tem um cantor E demais services, o CK, no cK, no cK, no cK Já vê Um cantor, tem um cantor Vamos trocar, fazer lugar, se tocar, sem a luta não viar Na meia volta só escapa, que é boa, que é rua Na meia volta só escapa, que é boa, que é rua Na meia volta só escapa, que é boa, que é rua Na meia volta só escapa, que é boa, que é boa